O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós temos o Dr. Cristiano Barzon, os lançamentos. Então fiquem ligadinhos aí porque ele vai mostrar para vocês os lançamentos da Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Essa você pode confiar. É 33, 34 anos aí já de sucesso. Na sequência, nós vamos passar a matéria, acho que já até passou por aqui, mas enfim. É o Dr. Gustavo Capobianco, cirurgião plástico lá de Foz do Iguaçu. É o maior sucesso. É a prótese de silicone e recuperação em 24 horas. Gente, vale a pena vocês estarem acompanhando, principalmente as mulheres. Acompanhe essa matéria que eu fiz com ele lá em Foz. Ele convidou que a gente fosse até a residência dele, né? Para que fizéssemos a matéria por lá. E foi muito agradável, foi muito bom conhecer este cirurgião plástico, tão simpático e tão querido, né? E que tenha, assim, um know-how e tanto, gente. Vale a pena vocês estarem acompanhando. Então é ele no dia de hoje, tá bom? E vamos terminando, claro, o nosso trabalho deste dia com uma culinária. Então, fiquem ligados, porque o programa da Tamiris está começando. Em nome de Cooperativa Cicred, quem coopera cresce, que já estamos aí com a nova promoção da poupança premiada Cicred 2023. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo E eu sou aluna da Guarda Mirim E hoje, eu vim aqui dizer Que nós precisamos da sua colaboração Da sua ajuda Agora nós vamos falar pra vocês Aqui da Casa Matos Mas é dos tecidos que acabaram de chegar Estampas Tecidos lisos Mas cores muito bonitas e diferenciadas, né, João? Cores da moda Cores da moda Verdade! Nós vamos falar um pouquinho Embora a Casa Matos Tem um leque muito grande de tecidos Tecidos de festas Sim Rendas, paitei, gripe, lese O que você imaginar na semana da Casa Matos Mas hoje vamos falar um pouquinho do tecido Que você pode fazer uma roupa mais leve Nesse verão Fazer um vestidinho Uma blusinha, né? Então vamos falar das nossas estampas Das viscoses estampadas Que dá pra fazer vestidinho Dá pra fazer camisa Várias estampas Um caimento maravilhoso Saia longa Aqui tá um manequim Que as nossas colaboradoras montaram Elas fazem esse trabalho Com o nosso tecido Toda essa montagem Fica lindo Toda essa amarração As nossas colaboradoras estão de parabéns Pelo trabalho E pela dedicação Fazer muito bem E um tecido mais leve Esse aqui é um crepe mais fininho Com um pouco mais de transparência Sim Como a gente sempre fala Aqui é um aperitivo só Mas tem muito mais coisas aí Verdade Verdade E a novidade desse ano, Tamires Um tecido leve O crepe Isso são as cores cítricas? Exatamente Hoje é o crepe Dunas É um lançamento Nós não tínhamos isso aí É uma coisa desse ano Entrou, entrou bem Teve uma boa aceitação As costuras bem Não abre na costura É um tecido leve Não amassa As cores Você tá vendo aí Elas falam por si próprias Tem o verde É Você quer uma cor mais forte Uma cor cítrica Um rosa mais suave Olha que coisa bonita O verde Lindo Lindo, João Muito bonito Tecido tem É só usar a criatividade Eu quero fazer um conjuntinho Uma blusinha Um chartinho Faça Eu quero uma calça solta Faça Um vestidinho Leve Uma blusa Verdade O importante é o tecido Que o tecido tem um caimento maravilhoso Uma boa aceitação E uma novidade, Tamires Essa é a segunda remessa Que a gente recebeu Ah E abaixamos o preço mais um pouco Não, eu Gente Nós estamos sempre procurando fornecedores melhores Procurando E achamos um fornecedor Que dê uma condição melhor pra gente E a gente repassa pro nosso cliente Isso que é importante Por isso que Casa Matos faz sucesso Eu vou passar aqui na sua frente Mas olha só Esse crepe Duna Que é um crepe que está super moderno Uma aceitação muito boa Por R$ 27,90 o metro Isso mesmo Se você costura Ou se você tem uma costureira Você aproveita Você aproveita muito bem Você terá um traje bonito Moderno E bem em conta Com certeza Né? E a Casa Matos tem tudo isso pra te oferecer Além desse verde Nós temos esse Essa cor aqui Que minha O pink O pink A minha mãe fala que é a cor maravilha Isso E esse verde também Lindo Que é uma mistura com azul Sei lá Mas é muito bonito E as cores do verão E as cores do verão Agora aquela renda ali do lado Me chamou muito a atenção Muito bonita Linda Uma renda mais pouco arabesco Né? As meninas também fizeram essa montagem Um bordado graúdo Colocaram um tecido frente de fundo Olha que maravilha Ficou 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 muito bem E nós temos um leque de opções Também nessas rendas Verdade Então você que está com a festa programada Ou um passeio Né? Quer levar uma roupa mais leve Está aí Ou até uma festa programada Uma formatura Um casamento Um evento Venha na Casa Matos Sempre Gente, lembrando vocês mais uma vez Utilizem O Cred Matos Cred Matos Aceita todos os cartões Todas as bandeiras Todas as bandeiras E você pode comprar também No Crediário Da Casa Matos Utilize o Cred Matos E eles parcelam até em seis vezes Depende do tamanho da compra Com certeza Casa Matos é uma mãe, gente Vem para a Casa Matos E faça suas compras E seja feliz Casa Matos A casa da moda É isso E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe entre a tecnologia E o atendimento olho no olho No Sicrediário O atendimento é próximo Com soluções financeiras ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Sicredi Onde o dinheiro rende um mundo melhor O Cristiano já está aqui comigo Então vamos falar dessa empresa Eu já ouço falar da X-Pot já há muito tempo E depois sempre passando também É meu caminho, né? No centro E agora vamos saber um pouquinho dela Tudo bem contigo? Tudo bem Boa noite, família Tudo ótimo Então tá bom E a nossa X-Pot? Então, graças a Deus Sempre com novidade, né? Estamos agora repetindo mais uma vez Em novo endereço Pois é Estamos com uma unidade no shopping Em Paládio, né? Que é onde está o sorvete, né? E estamos com uma unidade agora Na Avenida Rolândia Bem próxima à Unipar, ali, né? Avenida Rolândia 4412 E junto com a X-Port Ali da Avenida Rolândia A gente trouxe a nossa fábrica também Gente, isso que é o pulo do gato É top Então, assim A gente já tem uma linha de nutrição Desde 2014, né? Que teve muita pesquisa Desenvolvimento de 2014 pra cá Que é, graças a Deus, um sucesso Exatamente Agora a gente reformulamos as embalagens Mudamos um pouquinho o conceito dela, né? E agora Na segunda semana de novembro A gente começa já a lançar o primeiro lote Já a fabricar os primeiros produtos novamente, né? Na unidade nossa de fabricação Aqui da Avenida Rolândia É onde a gente desenvolve e pesquisa Tudo que a gente vai fazer Na linha de suplementação Então a gente tem um laboratório equipado pra isso E os pequenos lotes também Pra nos abastecer aqui Também são feitos tudo aqui, né? E grandes lotes aí são feitos em São Paulo, né? Numa empresa que a gente catalogou Que vai ser a nossa Uma empresa de confiança sua Exatamente Que vai ser a nossa fabricante Pra grandes lotes, né? Mas aqui a gente tá com toda a legalização Liberação da Anvisa Vigilância, né? Pra fabricar o que a gente quiser Em pequenos lotes, né? Porque é um laboratório pequeno E que não suporta uma escala grande, né? Mas tá muito legal A gente tá finalizando agora Toda a parte de preparativos Pra divulgação Folder, mídias sociais Ai, que bacana, gente Estamos aguardando a parte de rotulagem chegar, né? Já foi mandado fazer os rótulos Essas caixinhas, sachês Enfim, é uma novidade enorme Não é só uma linha de suplementos, né? A gente vai ter a oportunidade De falar isso aí mais à frente É uma novidade Uma inovação bastante grande Que traz essa linha Suplementos Com certeza Mas o médico também, né? Então E na verdade Além disso Também tem um sorvete Que tá de venta em polpa, né? Ai, gente Esse sorvete é tudo de bom Se você não experimentou ainda Olha Falta algumas coisinhas, né? Sim, sim Mas você chega lá Você pede o sorvete Ele já vai falar pra vocês Onde que vocês vão encontrar direitinho Gente É supimpa É maravilhoso Aquele lá não é um sorvete Aquele lá é um alimento É um alimento É um alimento Porque Ele tem as suas proteínas Suas vitaminas E tudo mais Exatamente Na verdade É um projeto Desde 2010, né? Que a gente traz o sorvete Foi moroso, hein? Pra concluir tudo isso É, na verdade Porque a gente queria trazer o quê? Uma refeição em forma de sorvete, né? Sorvete é o carro-chefe aí do brasileiro, né? Então, assim A gente queria trazer uma refeição em forma de sorvete Mas como preparar isso, né? Então a gente foi pesquisando, né? Porque não é só desenvolver um sorvete A gente queria que ele não tivesse gordura Queria que ele não tivesse açúcar, né? E hoje você desenvolver um sorvete Sem gordura e sem açúcar É algo quase que impossível, né? O leite, sim Exato, o leite, sim Com certeza, né? Que dá um sabor todo especial Isso Mas sem a gordura e sem o açúcar É algo muito difícil Hoje você encontra muito sorvete sem gordura Mas tem açúcar Você encontra muito sem açúcar Mas tem gordura Porque às vezes pra dar consistência mesmo Precisa da gordura e precisa do açúcar Exatamente Então, assim O corpo do sorvete A cremosidade Ela vem do açúcar e da gordura, né? E o sorvete realmente é riquíssimo Nesses dois ingredientes, né? E a gente como trabalha muito Essa questão da saudabilidade A gente queria unir sabor E saudabilidade também no sorvete, né? Então foi, assim, longos anos de pesquisas Então hoje ele é um sorvete Que ele traz colágeno hidrolisado O melhor colágeno do mundo que a gente usa É um colágeno de uma multinacional de fora Ele traz uma formulação de vitaminas e minerais Que foi desenvolvida pra ele Ele traz ali carboidratos de baixo índice glicêmico Ele não tem lactose, não tem glúten É um sorvete que não tem conservante Não tem corante, né? Então a própria cor do sorvete É a cor da própria matéria-prima mesmo Então, assim, é um alimento quase que substituto total Então você consegue realmente Ah, eu não vou jantar hoje e usar o sorvete E quem usa, é incrível o grau de saciedade que ele traz Então, assim, é aquela coisa que você almoça o sorvete E você passa uma tarde toda Como se você estivesse realmente adquirindo uma grande refeição mesmo Porque ele realmente É completo Ele tem um valor nutricional incrível, assim, o sorvete, né? E além do sorvete, tem todos os seus agregados ali, né? Porque a gente acabou desenvolvendo uma sorveteria saudável Então você consegue montar o seu sundae, né? Com as barrinhas de proteína, né? Com a calda de cereja, né? Que é zero açúcar, né? Tem até o selinho da NAD, né? As caldas, né? Onde o diabético pode fazer o uso, né? Você tem as farofas de amendoim, né? Tudo com o mesmo critério, né? Também de saudabilidade Você tem ali as pastas de amendoim agora Que a gente está utilizando também Você tem o coco ralado, zero açúcar O coco mesmo, né? Em natura, zero açúcar Então, assim, tem milhares de combinações Que você pode fazer Para diferenciar, né? O teu prato de um dia para o outro Enfim, muito bom Agora, o leite Você falou que contém o leite Que contém o leite Mas é o leite zero lactose? É um leite em pó? Como que é? É, todos os ingredientes ali do sorvete Ele é zero lactose Então, assim, ele vai um teor de leite pequeno Porque o que predomina no sorvete É a proteína do soro do leite Zero lactose Então, é o whey protei, zero lactose E aí, para dar uma consistência ali Vai um pouquinho do leite em pó Também zero lactose Então, todos os ingredientes Eles realmente são zero lactose Zero glúten, né? Zero açúcar Zero gordura Zero açúcar, zero gordura A gente usa um aroma de baunilha Idêntico ao natural Então, assim, não tem corante Então, é uma pegada bem interessante Com uma saudabilidade bem legal Não só para os adultos, né? Mas para as crianças também, né? Para as mães começarem a educar as crianças De que dá para se saciar legal Com sobremesas saudáveis, né? E sem culpa, né? A gente sempre fala que é muito interessante O valor calórico extremamente baixo, né? Você falando tudo isso, eu fico pensando Bom, eu vou lá Vou pedir um Mas também já vou pedir um tanto Para trazer para casa Para mim, todo dia, então Ter o meu sorvete Proteico em casa Vamos falar assim, né? Com todas as vitaminas, proteínas Tudo o que o meu corpo precisa Tem? Como? Hoje, na verdade, ele foi desenvolvido, Tamires Para a máquina, né? Só para a máquina Ele foi desenvolvido para uma máquina soft, né? Então você tem Você consegue se servir lá no local Só A gente tem o projeto Muda um pouco a formulação Quando você quer levar ele, por exemplo Para o freezer Uma coisa é você ter ele feito ali na hora Ele muda É Porque assim, o que a gente pensou foi o seguinte Uma logística fácil Que se eu quiser crescer em escala Eu consigo, então se eu quiser mandar o sorvete Para Portugal, para os Estados Unidos Para São Paulo, para o Mato Grosso Eu mando porque ele vai numa base em pó Né? Ele vai como um suplemento normal No ponto de venda É adicionado só água E você vai vender assim também, né? Sim Aí o nosso projeto É justamente Mudar um pouquinho essa formulação Para vender ele Né? Que daí muda um pouquinho O teor ali dos ingredientes O teor de água, né? Porque senão Se você leva ele para o freezer Da forma que ele está Ele fica extremamente duro Você não consegue chupar Olha que interessante Então assim, agora na máquina não Temperatura da máquina Com o freezer bem diferente Sim, porque a máquina Ela está em constante movimentação Ele não fica duro Né? Então além de você estar chupando Um sorvete feitinho na hora ali Você chega ali É 11 horas, meio dia Você acabou de fazer um sorvete 10 horas da manhã Né? Quando é 2 horas da tarde Acaba Porque a gente fez Em frações pequenas Justamente para girar mesmo Então toda hora Você está chupando um sorvete Que foi feito a 2 horas A 1 hora Ou na hora Não é aquele sorvete Às vezes de freezer Aqueles sorvete de freezer Que às vezes fica ali 2 meses 3 meses Exatamente, aqueles baldes É, coloca em caminhão Descongela Congela de novo Acaba a energia do freezer Então não tem isso aí Então é feito exatamente na hora Então você consegue Consumir um sorvete Que foi feito no dia Né? Então assim O paladar é completamente diferente Verdade Agora quando você pensou Em desenvolver esse sorvete Que este ano Você teve que viajar Você fez curso E você com certeza Não foi sozinho Teve que ir mais pessoas Porque eu sempre falo Que a gente não consegue Desenvolver algo sozinho Sempre em equipe Né? Então você teve que levar E depois também As pessoas As pessoas que atendem Ali no shopping Né? Sim Totalmente bem treinadas Para tanto É, na verdade o segredo Eu sempre falo Para a gente Independente de onde você esteja Você pode estar Numa cidadezinha pequena Lá no interior do Brasil Você pode estar Numa cidade grande Não importa Onde você estiver Você tem que tirar A bunda da cadeira E buscar a informação Né? Isso é uma coisa Que está no nosso DNA A gente sempre foi assim Né? Então hoje nós conseguimos Com a Export Né? Com a própria Laborderma Natural Ceres Que é a nossa marca A gente tem os melhores Profissionais do Brasil Não é só a nossa equipe Daqui Não sou só eu Farmacêutico-nutricionista Não é só a Vanessa Farmacêutico-bioquímica Né? Não é só a Josi Farmacêutica-dermato Não é só a gente Toda a equipe técnica Nossa aqui Diretamente ligada a nós Né? Hoje nós temos Os melhores aromistas Hoje nós temos Os melhores conhecedores De proteína do mundo Né? Porque quando a gente Vai sair daqui Para ir para um laboratório Em São Paulo Por exemplo Desenvolver um aroma Para um colágeno novo A gente tem toda uma equipe De farmacêutico Tecnologia em alimentos Né? Que prestam todo esse serviço Para nós Né? A gente tem essa parceria Bem informado Bem atualizado Exatamente E aí você tem conexão Dali com profissionais De fora também Né? Porque geram dúvidas Para eles Eles tiram com os parceiros De fora E a gente acaba Criando toda uma Formulação Conteúdo De informação Ali técnica Né? Onde a gente consegue Trazer para cá Nossa formulação pronta Já, né? Então assim Eu e a Vanessa A gente lidera Toda essa equipe Aqui, né? Mas a gente tem Toda uma equipe Por trás de nós Né? Com laboratórios Tecnologias, né? Para fazer a gente Desenvolver tudo Que a gente está desenvolvendo Né? Então assim Hoje eu diria para você Que é tanto a nossa Linha de nutrição Né? Que as pessoas Sentem falta até hoje Porque a gente Teve que parar Na pandemia Para revisar Essa questão De embalagem, né? E você compra Fora do país Hoje as matérias-primas Você tem que ter Programação de compra, né? Então e tudo mais Então as pessoas Vêm até hoje Com um potinho Você tem esse produto Você tem aquele produto Então isso nos incentivou A acelerar mais ainda Esse projeto E colocar ele em prática, né? Então assim Hoje sem dúvida nenhuma A gente tem acesso Aos melhores ingredientes Do mundo Né? E aos melhores profissionais Também, né? Desde aromista Conhecedor de proteína Se eu quiser saber Só pela vitamina A Eu tenho um especialista Em vitamina A Se eu quiser saber Só sobre carboidrato Eu tenho um especialista Em carboidrato Né? Então a gente tem um especialista De cada área Que nos dá esse suporte Também O que faz a gente Ser uma equipe Realmente gigantesca, né? Nossa, gente Que espetáculo A gente ouvir Isso do Cristiano, né? Cris, eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recado Para o pessoal de casa Então breve Quem sabe já, né? A outra vez aí Que o Cristiano Vem para o programa Ele já vem trazer Muito mais novidades Do que está chegando aí Para nós De uma forma Bastante especial E dando aquele suporte Para a nossa saúde É isso que nós precisamos Porque hoje as pessoas Querendo ou não Elas estão em busca Disso De se cuidar mais Em busca De qualidade de vida E é isso que nós queremos Fique à vontade Exatamente isso aí, Tamidas Hoje, na verdade A gente se tornou Um foco Onde Toda a população É o foco, né? Então hoje Nutrição não é mais Só para quem treina Para quem trabalha Em esporte de alto rendimento Para todos nós É para toda pessoa Que busca uma dieta saudável Uma alimentação saudável E que às vezes A comida não é suficiente Então desde ali De uma criança A um idoso A um acamado Então tem prescrições De todas as formas Para todas as classes Então deixar para Para quem está nos assistindo Que a esporte está no Paládio No quiosque E estamos também Na Avenida Rolândia Próximo da Unipar E estamos à disposição ali Para qualquer dúvida Também às vezes Alguém quiser se aprofundar Um pouco mais no tema Para a gente tirar Todas essas dúvidas Um grande abraço Para a equipe da Exporte Um grande abraço Para o pessoal Da Laborderme Para todos os nossos clientes E é isso aí Numa próxima A gente vai trazer Mais novidade Com certeza Cristiano Aí nós falamos Conversamos com Cristiano Cristiano Barzon Ele que é empresário Laborderme E a nossa farmácia De manipulação É claro De confiança E temos aí também Export então Na Rolândia E também lá No Shopping Paládio E lá está O nosso famoso sorvete Mas logo logo Vocês saberão Muito mais A respeito do assunto Tá bom? Vocês acompanharam Então a primeira parte Do programa da Tamires Com o doutor Cristiano Barzon Então a qualquer momento Muitas novidades Fiquem ligados Porque a farmácia De manipulação Laborderme Está com tudo E não está prosa Muitas novidades Virão por aí Ah Quando você for lá No Shopping Paládio Procure a Exporte Lá vocês vão encontrar Muitos produtos Para a sua alimentação saudável E o nosso sorvete gelado Hum É uma refeição Gente Tem proteínas As minerais Tem tudo que você possa imaginar É uma refeição Completinha E delicioso E não tem açúcar E nem carboidrato Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Em nome de Casa Matos E Matos Decor E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras ideais Para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Hoje eu quero mostrar para você Um tecido que está fazendo O maior sucesso Aqui na Casa Matos É o Chuiu Bali Esse tecido Ele dá na sua roupa Um ar de alfaiataria Que você pode fazer Para usar aí nos seus eventos Durante o dia À noite Nas suas confraternizações E até mesmo para o trabalho Ele tem um caimento perfeito Ele fica com um estilo elegante Porque ele tem um tecido Confeccionado com 92% de fibra Rayon Que é uma fibra natural Nós recebemos várias cores dele Nós temos essas cores Que são super modernas O fúcsia que está super em alta Nós recebemos essa cor Nós temos o nude O preto para você fazer Aquele conjuntinho básico E todas essas cores Além do branco Que fica lindo para você Então aproveite E venha conhecer Essa novidade aqui na Casa Matos Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga a sua poupança Para o Sicrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com Profissional O Silvio Geomplástico Doutor Gustavo Capobianco Aqui na cidade de Foz do Iguaçu Estamos num lugar lindíssimo Para fazer essa matéria Eu vou passar para vocês O CRM do doutor 26819 RQ155 E o nosso assunto Prótese de silicone Com recuperação rápida Ou 24 horas Isso me chamou a atenção Por isso que eu estou aqui Com o doutor E nós vamos falar Sobre esse assunto Tudo bem contigo doutor? Tudo bem também É um prazer estar aqui com você É um prazer te receber E tomara que essa entrevista Seja maravilhosa Com certeza será Porque o assunto é bom E com certeza Vocês mulheres Já estão aí Antenadas Para saber O que é este assunto Doutor E esta novidade? Porque hoje A gente colocar Uma prótese mamária A recuperação de 30 40 dias Por que essa recuperação Tão rápida? Na verdade Não é novidade Essa técnica Ela é de 2002 Desenvolvida por um americano E na pandemia Ela pegou fôlego Vamos dizer assim Acho que todo mundo Ficou parado Todo mundo pensando No que poderia fazer Para melhorar Para melhorar a recuperação Para diminuir um pouco a dor E todo mundo começou A estudar mais E acho que Alguns fazendo testes De técnicas melhores Mas menos agressivas E saiu hoje O que é isso? Essa prótese 24 horas Que o nome é 24 horas É obviamente Que a recuperação Não é em 24 horas A cicatrização Não é em 24 horas Mas a volta aos movimentos A volta às atividades Normais do dia a dia É em 24 horas Então essa é a grande diferença A dor menor E a volta precoce A sua atividade normal Agora por que Que é essa recuperação rápida? Qual é o diferencial Dessa cirurgia? Então essa cirurgia Então essa cirurgia O que acontece? A gente faz ela hoje Com materiais um pouco mais delicados A gente usa técnicas Que são um pouco menos invasivas Então corta-se menos por dentro Coloca a prótese de uma maneira que machuca um pouco menos na colocação Faz algumas técnicas Alguns procedimentos Que sustentam melhor esse implante E esse conjunto de pequenas coisas Pequenos ajustes Incluindo também A parte da hemostasia Que é não deixar com que O corpo sangre durante o procedimento Esse conjunto de pequenas coisas É que possibilita Eu te liberar o movimento Em 24 horas Então eu te libero Tendo uma certeza De que você Não vai Entre aspas Estragar o procedimento Antigamente a gente falava Olha, não mexa o braço Não levante Não pode dirigir Não pode dirigir Porque a gente tinha um medo De que você movimentando sangrasse Você movimentando deslocasse a prótese Hoje a gente tem muito mais certeza Do que a gente está fazendo Então assim São equipamentos de sobrevisão direta É uma melhora da hemostasia É uma fixação melhor do implante É uma colocação mais precisa Do implante silicone E isso fez com que Houve toda essa revolução Nos últimos 2, 3, 4 anos E sendo uma técnica Que já estava consagrada Muita gente já fora do Brasil usava E no Brasil também usava Mas não era esse boom Agora sim está em evidência Realmente Agora está em evidência Agora doutor De que forma é colocada essa prótese? Havia aréola? Havia axilas? Intramuscular? Como é que é? Porque axilas é um Eu sempre falo que é um lugar Meio perigoso Por motivo de muitas bactérias Exatamente E a areola a mesma coisa Porque a areola tem Não, a areola pela própria Contaminação do mamilo O mamilo ele é potencialmente Contaminado É verdade Muita gente tem secreção Você aperta a mama De pessoas que já tiveram Um filho há anos Sai uma secreção Tipo um colostro Tipo um leite Então assim Esse líquido em contato Com a prótese Na entrada E ficando Na superfície da prótese Por algum tempo Pode causar Uma contratura capsular De prótese Um enrijecimento Dessa prótese Com o passar do tempo Então A prótese De recuperação rápida Ela é feita exclusivamente Pelo suco mamário E a colocação dela É submuscular No plano de dual plane Que é entre os músculos Entendeu? Então essa é a colocação De 24 horas A prótese pela axila Praticamente Ela está muito pouco usada E a areola Que é muito usada Em alguns serviços No Brasil Principalmente de São Paulo Para cima Ela é usada mais Na prótese Em cima do músculo Porque a cicatriz Também Se é Colocada de uma forma Diferente A cicatriz Praticamente não aparece Olha Eu sou Eu sou um cara Muito cético Com cicatriz Eu falo Só faz cicatriz Quem opera Então assim Você vai operar Óbvio Vai ter uma cicatriz As cicatrizes Grandes ou pequenas Elas precisam ser Bem feitas Então cicatriz bem feita A chance de ter algum problema Algum quelóide Alguma coisa Diminui demais Os pontos bem feitos Os pontos bem feitos Você fazendo com planejamento Eu não vejo problema em cicatriz Cicatriz que tem problema A gente trata E ponto A técnica pode influenciar Na escolha do tamanho Também da prótese Ou não Sim Sim Essa técnica Ela preza Pela sustentação Do implante Então Não pode ser Com implante muito grande Porque realmente Você não consegue sustentar Esse implante Nessa posição Então O que a gente Costuma usar hoje Entre 250 e 350 Mais do que 350 Você tem uma chance De deslocamento maior A sustentação Que é feita Pelo músculo A gente Às vezes Não consegue fazer Com essa prótese Tão grande E ela rompe Um pouco mais Ligamentos Ligamentos mamários Mesmo Prévios Da paciente Então Fica um pouco Menos justo Um pouco menos firme E aí Talvez Não possibilite Essa movimentação Tão precoce Dos braços E voltar à atividade física Ainda se usa Prótese muito grande Doutor Dona, hoje as mulheres Estão se maneirando Mais no tamanho Olha Eu sempre Eu falo assim Quando eu comecei Eu colocava 235 Era a prótese Que eu mais usava Tive um Faz uns 12 anos Que eu faço cirurgia plástica Em 2020 A minha prótese Mais usada Na clínica Foi uma prótese De 400 Foi a mais usada Em 2020 Quando veio Esse boom Da recuperação rápida Automaticamente Isso caiu muito Porque todo mundo Pensa Que colocando Prótese grande Vai ter o colo alto Isso Não é verdade Você colocando Prótese grande O colo alto Vai sair no primeiro dia Maravilhoso Alto Bonito Como você sonha Só que O peso Dessa prótese Normalmente Cede a mama Então aquele colo Que estava lá Hipoteticamente Numa distância Fúrcula Ponta do bico O colo Estava em uma posição De 15 Ele vai para 16 17 18 E você colocando Uma prótese menor 300 ml Por exemplo Você consegue sustentar Talvez não deixe ela em 15 Deixe em 16 Porque ela é um pouco menor Mas ela é 16 Para sempre Então Ela sai um pouco menor Mas provavelmente Com o passar do tempo Ela se mantenha E é uma prótese pesada Desça E você perca o colo Então hoje O que eu mais vejo São pessoas De próteses grandes 400 450 Querendo trocar Para 600 700 Porque acha Que o colo Vai ficar maior Realmente vai Porque depois Que você Criou a cápsula Estruturou isso Você colocando Um volume maior Você vai atingir Um colo mais alto Só que Às custas De um volume Absurdo Que vai alongar Sua pele Que vai Ter dificuldade Para achar Um sutiã Um biquíni Uma roupa que fecha E tudo mais Mas ainda a gente coloca Claro que cada vez menos A maioria das pessoas Que está vindo com 400 De 8, 10 anos atrás A gente está Diminuindo para 300 E tirando a pele Fazendo a mastopexia Com a técnica De 24 horas Também Claro que A gente não vai liberar Movimentos de braço Para cima Com 24 horas Porque tem cortes Então ela precisa cuidar Da cicatriz Da cirurgia dela E Mais a técnica De colocação A sustentação Do implante É na técnica Dos 24 horas Doutor Como é o pós-operatório Dessa cirurgia Da cirurgia De mama Mas a recuperação rápida Bom O pós-operatório Na verdade Começa no pré-operatório A gente faz Um protocolo de exames Então a gente tem certeza De que você está bem De que você pode fazer Essa cirurgia E feita os exames Os exames todos No meu caso A paciente passa Com o meu clínico Antes da cirurgia No dia da cirurgia Para ter certeza De que naquele dia Você está bem Você não está Com uma gripe Você não tem Uma infecção urinária Então é feita Uma reavaliação Pelo meu clínico Você passa Com a minha nutri E passa com a minha chefe De enfermagem Depois passa com o mico E vai para o hospital A anestesia Nessa cirurgia Já é feita De uma forma Mais leve Porque você sabe Que você vai Estar pronta Em meia hora Entre começar E terminar A cirurgia É muito mais rápida Então nosso tempo De cirúrgico É em torno De 15 minutos É muito mais rápido Entre você dormir E você acordar 30, 40 minutos Já está pronto Então a anestesia Por causa disso Ela é muito menor Então a tua ressaca De acordar Também é menor Os medicamentos usados São medicamentos Que agridem Um pouco menos O organismo Então você desperta É mais rápido Você despertou Você já começa A fazer os exercícios Com o braço Que são levantamento De braço Ao despertar Então a gente brinca Que no dia da tua cirurgia É para você marcar Um jantar Já no restaurante Você sai do hospital E tem condição De jantar E é assim Você vai falar para mim Doutor Mas é assim mesmo Você não está exagerando É assim Por incrível que pareça Agora como é que a gente Passou tanto tempo Fazendo de outro jeito É que eu não sei Porque isso já tem Há muito tempo E agora que aqui no Brasil Pelo menos na nossa região Começou há 2, 3, 4 anos Não tem mais do que isso Então a pessoa acorda Já pode mexer os braços No outro dia de manhã Se ela quiser Ela pode dirigir Ela vai sozinha Fazer a drenagem Aí é uma coisa Um pouco controversa É um pouco mais de É um feeling de cada médico Eu prefiro que faça a drenagem Tem colegas que pedem para não fazer Eu prefiro que use o sutiã Tem alguns colegas Que dizem que não precisa Eu gosto que faça curativo Tem gente que não coloca Aí é muito particular De cada médico Mas no meu caso Acorda Mexe os braços Pode sair No mesmo dia É Sai do hospital 2, 3 horas depois de operada É muito rápido Dirige no primeiro dia Pode vestir uma roupa De manga comprida Não tem problema O que mais? Gosto que faça a drenagem As únicas coisas que eu proíbo Eu não libero dormir de lado Porque você vai encostar Ao lado da mama Onde eu fiz a sustentação Então assim Pra que arriscar? Muitos médicos liberam Dizem que não tem problema Mas eu particularmente Gosto de ser um pouquinho Mais conservador E eu não libero pegar peso Acima de 10 quilos Só libero isso O peso pesado De academia mesmo Com 60 dias A cirurgia São como métodos tradicionais Essa cirurgia Ou ela tem muitos métodos Diferenciados Da tradicional? Não Eu acho que ela tem Muitas coisas Muitas técnicas diferentes Começa pelos materiais? Também pelos materiais Mas ela tem muitas técnicas Diferentes Né? Tem muitas particularidades Na verdade São formas de fazer A mesma coisa Hoje a gente utiliza Por exemplo Um bisturi de dissecção Elétrico E de uma maneira diferente A gente usa Um funil Pra colocar a prótese Dentro de você Então eu não Toco na prótese Essa prótese Ela sai Perigo de contaminação De dentro da caixa Estéreo Ela vai pra um funil E do funil Ela entra dentro do paciente Então não há toque Então diminui muita contaminação E a prótese também Não passa pela borda da pele Agora a prótese em si O silicone É igual É o mesmo É o mesmo Hoje A gente tem usado Os silicones Com a cápsula Que envolve o silicone Mais fina Mais lisa Não é aquele Áspero Misturizada A gente usa muito menos É verdade Hoje a gente procura usar Porque sabe-se que dá menos reação Ao longo do tempo Então a gente usa Um fio farpado Pra fazer as suturas laterais Que são a sustentação da mama A gente usa o funil A gente usa Um método de dissecção diferente A gente usa Um método de hemostasia diferente E a gente coloca a prótese Num plano específico Que é o dual plane Que é debaixo do músculo Com a cicatriz Feita pelo suco mamária Então é um monte de coisas Que são feitas Pequenas coisas Pequenos ajustes Pequenos detalhes Que geram toda essa técnica Que te permite movimentar o braço Em 24 horas Né? Eu sempre gosto de dizer Que recuperação É uma maneira de se vender O procedimento Né? Se eu cortar você Você não tá recuperado Em 24 horas Não Em qualquer lugar Se eu tirar uma verruga sua Claro que a recuperação Não é 24 horas Mas uma espinha Que você tirar da pele Vai levar uma semana É Vamos supor Se eu tivesse A gente não dá pontos ali É colado Né? Mas se eu tivesse dado um ponto A cirurgia é colada Então não é É Então se a gente tivesse dado um ponto ali A gente tiraria esse ponto Com 10 dias 15 dias às vezes Né? Então a recuperação É lógico Que tá recuperando ali Daqui a 60 dias Ainda está recuperando Daqui a 90 120 dias Ainda está formando a cápsula Que o seu organismo vai formar Pra segurar esse silicone Mas a vida O movimento A sua qualidade de vida O que você consegue fazer Em 24 horas Você faz de novo Esse é o diferencial É a estabilização Eu sempre falo A estabilização Que a prótese de 24 horas Dá no implante de silicone É que permite você Voltar às suas atividades físicas Em 24 horas É isso É inacreditável, gente Agora te pergunto, doutor Sempre quando se coloca Uma prótese Né? Ela tem que ser trocada Dentro de um tempo Acho que Eu não sei se é 10 anos 15 anos É o mesmo processo Com essa Com essa Não? A prótese não tem que ser trocada Não? Não A resposta é não Nunca foi Nunca? Nunca foi uma obrigação Né? E continua não sendo Certo? Então você colocou uma prótese E não quer trocar Você pode ficar com ela Indefinidamente Se ela encapsular Aí você troca Daí no caso Daí sim Tem o encapsulamento Mas não são todas que vão encapsular Ah, a sua prótese rompeu Beleza Você vai trocar porque rompeu Ah, o seu peito caiu Você quer trocar porque caiu Mas Vocês acompanharam mais uma parte do programa da Tamires Esta matéria que eu fiz em Foz com o doutor Gustavo Capobianco Gente, é um espetáculo Foi muito bom mesmo Tem a doutora Érica Que é a esposa dele Que é dermatologista Também um encanto de pessoa A qualquer momento estaremos fazendo a matéria com ela também Né? Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha Volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Agora nós vamos falar De outra peça importante para a sua casa Que são os tapetes Tapetes na sala de estar Sala de jantar E também onde você recebe as visitas Naquela saleta, né? Então aqui vocês vão encontrar tapetes de todos os tamanhos Agora, as novidades que chegaram É show Não é verdade, João? Bota show nisso É muito show Lançamento Pois é Tamires Esse aqui é uma novidade Esse é um tapete Tipo sisal Tapete para externa Para externa Para externa É sério? Você tem aquele local de lazer na sua casa Sim, sim, sim Quem mora de casa Que quer deixar um tapete lá, né? Lógico que não vai deixar no tempo Com a chuva Mas ele resiste ao tempo Sim, sim Um pouco de água Esse aqui Ele é antiderrapante, né? Ele você usa mais na área externa É um tapete bem bacana Bem funcional Tá? Você deixa lá Esqueceu Pegou um sereninho Não tem problema Tá? Que cores bonitas E um sortimento de cores Nós estamos mostrando aqui um tamanho Mas nós temos outros tamanhos também Tá Outra novidade Também chegou agora Eu achei muito show Esse aqui Gente, olha que colorido lindo Tá? O tapete Patchwork Um tapete leve É veludo? Fácil você mexer Tipo veludo, né? Antiderrapante Tá? Outra A mesma coleção Floral Você vê que é uma coisa mais floral Ai, que bonito Tá? Nossa, tem uma cor mais lisa Tá? Tudo na mesma linha Gente Um tapete mais macio Tapete barrado Olha só O conjunto de cores A combinação de cores Sim Bem macio Tá? Você pode pôr na sala Você tem um tapete de sala Tem um tapete maior Tem um tapete menor Tem um tapete pra beira de cama Hum Olha só que coisa linda Tudo Né? Esse aqui está demais Combinando a estampa com o liso É um mais lindo que o outro, né? A gente acha um lindo Mas sempre parece o outro Ah, não quero tapete muito pesado Tapete mais leve Tá aqui um tapete Verdade Esse já é um tapete Natural Fibras natural Tá? Também temos outras opções Bonito Esse aqui é da mesma família Tá? E esse aqui é um tapete Já é um outro relevo, né? Com outros padrões também Tá? E temos outras Infinidades Sim De cor, de padrão De tamanhos, né? E é um É o bom Aqui na Casa Massa Também Você fala Ah, João Gostei desse tapete Mas só tem as medidas tradicionais Eu quero uma medida assim É um padrão fora da medida A gente tem As medidas A gente manda fazer Sob medidas Que depende do tamanho Da sua casa Da sua sala, né? Temos a tabela de cor Que veio da fábrica Pra gente Você escolhe Dentro daquelas cores Você escolhe o tamanho Que você quiser A gente força pra você Você fala Não, queremos A gente pede o tapete Com 20, 30 dias Tá aqui na sua mão Olha só que bacana Mas tem as passadeiras Mas tem as passadeiras também Tem uma passadeira Tem uma passadeira Tem uma novidade de passadeira Tem uma passadeira Acabou de chegar também O lançamento da feira Tá? Você pode fazer um kit de cozinha Olha que lindo Tem ela coordenada Tem uma passadeira Maior nesse tamanho Menor aqui também Mesma coisa Você pode fazer na cozinha Um jogo de cozinha dele E as passadeiras Fabelha de cama Também temos várias opções E a outra novidade Essa passadeira Que nós recebemos agora Em rolo Tá? Ah, eu As passadeiras são só tamanho Uns 60 e 82 Eu quero de 2,5 Nós temos rolo agora Cortamos o tamanho que você quer Meu pai Que novidade maravilhosa Nós estamos aqui Dobrando ele Tá? Personalizando no acabamento Fica um acabamento bom Tá? Aí a gente cortamos o tamanho Que você quer Viu só que novidade Aliás, muitas novidades Na Casa Matos, gente Em tapetes Passadeiras Agora as novidades Em tapetes Os tecidos para cortinas Estão Supimpa Vale a pena você vir Para a Casa Matos E conferir tudo isso Né, João? Com certeza Vem até a Casa Matos Visite a nossa sobreloja Né? A Matos Decor Decorando a sua casa É isso aí A Matos Decor Decorando a sua casa A minha culinária de hoje É um macarrão bagunçado Ao creme de leite Da Tamires Eu amo essa culinária Que vale a pena você também fazer Experimentar E tenho certeza que você vai gostar Para o nosso macarrão Nós vamos utilizar 300 gramas De macarrão Tipo aquela massa caseira Que você compra no mercado Ok? Nós vamos utilizar Para o molho do macarrão 150 gramas De carne de frango Da coxa Porque é a carne que eu acho Mais saborosa 4 colheres de azeite 1 tomate picadinho Sal para a nossa culinária Milho verde com ervilha 200 gramas De molho de tomate 1 caixinha De creme de leite E mais ou menos 30 gramas De queijo ralado Fica a seu critério Também se quiser Ah, nós vamos utilizar Não está aqui Nós vamos colocar alho também Eu já vou colocar aqui A nossa massa Para cozinhar Olha Sal é a gosto Viu, gente? Porque eu não gosto Nada salgado Nada gorduroso Nada muito doce Então O sal fica a teu critério também É a gosto Agora eu vou deixar Isso aqui cozinhar E nós vamos começar Já a fazer o nosso Molhinho Porque tem que fritar a carne Ok? Aqui eu vou colocar O meu azeite Tira bem Tira bem Porque geralmente Quando nós colocamos Os ingredientes Assim Já está tudo na pontinha Certinha Então aqui Eu vou colocar O franguinho Não vou usar muito Aqui nós vamos deixar Fritar Um pouquinho E depois nós vamos Colocar O alho Que eu gosto muito De alho Na comida Hoje eu não vou Colocar cebola Mas pode colocar Cebolinha verde também Você pode colocar Esse aqui é o macarrão rapidinho É aquele que você chega em casa Tá com muita fome Então É rápido pra você fazer Ok? Aqui Já está Então a carne E o tomate Já desmanchou o tomate Agora eu vou colocar Vamos colocar O restante dos ingredientes Esse aqui está pronto Né? O molhinho também É só para que eles possam Se integrar Vamos deixar Isso aqui Cozinhar um pouco E depois nós colocamos O creme de leite No final E o queijo Também pra Eu gosto de colocar O queijo até no molho Você pode colocar Da forma que você quiser Ok? Então é isso Agora vamos deixar Cozinhar Agora eu vou colocar O meu queijo Eu gosto Esse queijinho Aqui Esse parmesão Mas só que você não pode Salgar muito pôde Porque o queijo É salgadinho Tá? Aqui Já vou desligar E vamos colocar O nosso creme E leite Fica uma delícia Aqui Se você quiser Colocar a pimenta Pode colocar Agora Nós vamos pôr É A nossa massa Vamos ver se eu consigo Pôr aqui Pegar mais um garfo Para Mexer a nossa massa Olha que delícia Gente Eu gosto Da massa Com bastante Molho Tá bom demais Não está? Agora Eu vou passar Para um refratário Aqui está Macarrão Ao creme de leite Bagunçado Da dona Tameres Gente Eu amo esse macarrão Só cuide sempre com sal Por quê? Porque O queijo É salgadinho Né? E você não pode deixar A sua comida Muito salgada Aqui está O nosso prato do dia Agora Vou experimentar O meu macarrão Esse ficou Maravilhoso Aqui está A minha culinária No dia de hoje Saborosa Pode fazer em casa Vocês vão adorar Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2,5 milhões Em prêmios em dinheiro E o programa da Tameres Chegando ao final Mais uma vez Agradeço carinhosamente A sua companhia A sua audiência E não esqueçam Eu tenho meu canal Lá no Youtube Programa da Tameres Procure lá Dê um joinha Curte nosso programa Escrevam-se também Você lá É muito importante Para mim E eu espero você Por lá Ok? Beijos Abraços E até uma próxima Tchau, tchau E até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho